Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem curso o campeonato tudo parado, tudo parado muito disse me disse vai começar, não vai, volta a treino, não volta aí manda voltar, daqui a pouco manda parar em Curitiba, tinha mandado voltar, agora já mandou parar o Atlético Planeta já não vai poder mais treinar, porque lá foi parado aí em outro local pode treinar, ou seja ainda tá muito, ainda tá muito complicado vamos ser bem sinceros, os poderes, um querendo mandar mais do que o outro querendo botar quem é que manda mais, quem é que tem mais força, ou seja tá tudo muito complicado no âmbito geral e no futebol não é diferente então, falar quando vai voltar futebol na minha opinião, ainda é precoce pelos problemas políticos geral que tá a nível municipal, estadual e federal então, como eu sempre digo a política é necessária porra, mas que atrapalha atrapalha, minha opinião atrapalha, dificulta muitas coisas é a tal da burocracia também que entra nisso tudo mas a gente entende o problema da pandemia a gente entende tudo e cada um tem uma opinião e a gente não pode falar quem tá certo, quem tá errado nesse momento que cada um tem uma visão tem que se respeitar e como não tem futebol o canal Resenha com Magalhães olha as notícias através do nosso WhatsApp 022-99-22-54-512 quando chegar aos 10 mil inscritos no canal eu vou sortear uma caneca dessa e um squeeze do canal Resenha com Magalhães estamos providenciando aí chaveiro, camisa, boné se até lá tiver pronto a gente sorteia também quando chegar aos 10 mil inscritos no canal mas se você quiser entrar no nosso WhatsApp é muito bom porque eu vou saber as notícias e vou saber o que tá rolando do que vocês estão conversando e de acordo com o que vocês conversam eu coloco aqui o vídeo então se você quiser participar você coloca Magalhães meu nome é Flano de tal e torço pro time tal que a gente tem grupos já temos o grupo do Botafogo do Rio é o primeiro a ter grupo Botafogo fala fogão fala meu amigo Cristiano do Botafogo temos do Atlético Paranaense que foi um dos primeiros temos agora no Nordeste três grupos eu acabei com Resenha com Magalhães do Nordeste e resolvi colocar por times temos o Resenha com Magalhães Bahia torcida do Bahia torcida do Fortaleza torcida do Ceará e quero mais do Sport e de outros o bom seria ter torcida no nosso WhatsApp de todos os times que aí eu ia acompanhar o que vocês estão falando e de acordo com o assunto que vocês estão falando eu falo aqui e dessa vez o assunto é do Bahia Bora Bahia 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 Bora Bahia minha porra né hashtag Bora Bahia minha porra BBMP é maluco tô aprendendo tô aprendendo algumas coisas sei que algumas coisas não se pode falar que rapazada meus amigos do Bahia tão me explicando mas eu acompanhando o bate-papo lá do canal que na verdade meu celular tava desligado quando eu liguei parceiro o bate-papo do Bahia foi frenético né bagulho foi e pai todo mundo falando e eu tentando acompanhar alguma coisa ali mas triplicando eu falei rapaz o celular vai vai travar rapaz pelo amor de Deus galera lá meus amigos lá da Bahia tão com a corda toda e o bate-papo rolando houve até um desentendimento lá mas na boa aqui não tem muito mimimi não a gente sabe de vez em quando a gente fica puta acaba saindo alguma coisa sai um negócio mas não é vergonha nenhuma vergonha nenhuma você fala pô meu irmão foi mal aí parceira é é é porra desculpa aí não era porra não foi pra te ofender a gente sabe cara ainda mais falar de futebol parceiro falar de futebol vai acabar rolando um palavrão aí o não vai concordar com a coisa pô aí vai logo mandar um porra no Ford não é isso não sabe de nada pá isso é futebol isso é futebol mas vamos tentar eu não posso e não tem como falar ó tem que todo mundo ser padrão pô bicho não tem como a gente tá falando de futebol então cada um tem uma opinião porra então é se exaltou um pouquinho subiu um pouquinho da conta pô depois de pô meu irmão foi mal então vai lá no privado pô parceiro foi mal aí desculpa aí porra cabeça quente a gente torna todo mundo pro mesmo time agora todo mundo o lá no whatsapp é cada um o seu time tem a torcida todo mundo pensando pelo seu time então tem a menor necessidade dessa de ter conflito mas essas paradinhas vão acontecer e o que que eles estavam discutindo meu amigo torcedor do Bahia que não é do nosso whatsapp mas acompanha pela pelo youtube e aquele que ainda não é tá chegando agora se inscreva no canal é qual era o pá eles estavam falando sobre o Bahia de conquistas já teve os times bons a gente tá falando agora dos últimos 3 anos né dos últimos 3 anos aí relembraram conquistas passadas eu também lembro muito do Bahia de 88 muito do Bahia é o Bobô pô me amarrava em ver o Bobô jogando me amarrava me amarrava em ver o Bobô jogando eu conheci o Zanata o Zanata é o Russinho é então cara é é estamos discutindo em relação ao Bahia até onde o Bahia pode chegar aí discutiram um pouquinho sobre o presidente lá o presidente passado o presidente atual eu cada um tem a sua opinião meu amigo que acompanha aqui o canal é eu como torcedor de um clube eu não vou torcer eu não vou torcer é minha opinião eu não vou torcer pro presidente do clube eu vou torcer porque o presidente faz um grande trabalho e o meu clube se dê bem porque o meu clube fica e o presidente passa eu tô falando isso porque eu penso isso também fora do clube na política eu também não tenho político de estimação eu rezo pro meu município ficar bem eu rezo pro meu estado ficar bem eu rezo pro meu país ficar bem quem tá comandando lógico que eu escolho lógico que eu escolho mas se aquele que eu escolhi começar a fazer merda eu vou falar porra me dei mal igual aqui no Rio eu não votei no governador aqui no Rio mas teve muitos colegas que votaram que hoje estão quebrando a cara mas mesmo assim eu vou chegar pra ele e falar ah pô eu avisei porra era difícil saber mas eu não votei mas se eu tivesse votado hoje estaria arrependido mas faz parte então eu não sou torcedor de alguém eu sou torcedor do clube e no Bahia óbvio tem gente que gosta muito do atual presidente que o cara tá fazendo uma uma administração excelente mas eu já vi torcedores do Bahia que não gostam do cara porque acham que ele tá fazendo política também ele tá fazendo ele é é partidário tem outras ambições mas cada um o importante é que ele eleve o nome do Bahia essa é a minha opinião ele tem que elevar o nome do Bahia ponto igual outros presidentes já fizeram ele tem que elevar e isso eu vejo que ele tá fazendo ele tá elevando o nome do Bahia aí você vai falar igual a galera falou no grupo pô mas as conquistas e as conquistas e as conquistas cara aí tem dois pontos tá a gente vai falar eu já fiz um vídeo muito parecido com esse a gente vai falar do Bahia em si e depois a gente vai falar do Roger do treinador que foi falado no WhatsApp também então vamos lá meu amigo torcedor do Bahia você sabe muito mais do que eu tá você vive na pele mas nessa década o Bahia passou por maus bocados maus bocados vocês sabem mais do que eu mais do que eu então o Bahia tá vindo em uma reconstrução correto? reconstrução tem que ter paciência tem que ter paciência se a torcida não tiver essa paciência é muito complicado mas eu também meu amigo torcedor do Bahia eu não posso crucificar o torcedor porque isso é uma cultura do país pô a cultura do país em relação a futebol tô falando aqui em relação a futebol é de pouca paciência o torcedor muito tempo hoje o torcedor tem até um pouquinho é sua visão mais ampliada mas um tempo atrás o torcedor tava cagando e andando se o time tava devendo ou não foda-se eu não quero nem saber se meu time tá devendo ou não eu quero que o meu time ganhe eu não quero que o meu arquirrival me sacaneie pouco se importava se lá na frente o clube ia ficar na merda financeiramente igual tem um monte cruzeiro e outros aqui no Rio Botafogo Vasco em São Paulo o Corinthians tá todo enrolado ou seja e tem outros outros por aí então o torcedor não tinha essa paciência e não tinha paciência e não tem ainda como treinador mas isso é cultural não vai sair de uma hora pra outra então também não crucifixo o torcedor porque quando ele nasceu já era assim quando ele nasceu já era assim a paciência é muito pouca não dá pra comparar a paciência que um torcedor europeu de alguns países ou da maioria dos países tem com treinadores com aqui o Brasil não dá não dá pra comparar com o treinador que ficou no o Liverpool anos ficou no Chelsea acho que no Manchester United também tem treinadores que ficam anos mesmo não ganhando porra nenhuma porque lá ele vem o trabalho como é que é o trabalho do cara a torcida entende o trabalho bem feito a torcida consegue entender o que que ele tem na mão e aonde aquele time vai chegar mas aqui no Brasil não é assim dificilmente aqui o torcedor consegue entender que o seu time é ruim ele quer que ganhe porra ele quer que ganhe aí quando percebe ah meu time é uma merda ah agora tem que acabar com a porra toda agora tem que dar foda pro time não afundar mais então aqui no Brasil são todos os torcedores lógico que não que tudo que é muito generalizado sai do controle mas tem boa parte de torcedores que não conseguem entender não conseguem entender o momento não conseguem entender o time que tem na mão pro treinador fazer lógico que tem treinador ruim tem treinador bom lógico que tem mas o torcedor tem que entender quer dizer deveria entender mas pra uma cultura brasileira é óbvio que eu entendo que o torcedor não tem paciência ele quer título centro então o presidente atual já teve o anterior que veio consertando as coisas chegou o presidente atual e tá consertando as coisas com a pandemia dá uma travada mas veio consertando as coisas então tem que se ter paciência é fácil a torcedora ter paciência lógico que não lógico que não é mas tem que ter o Bahia é hoje hoje é o Bahia é um time antigo um time de glórias de conquistas que já teve no topo já teve no topo deu uma caída chegou a série B série C foi uma coisa horrorosa o difícil não é chegar ao topo o difícil é se manter o difícil é se manter no topo e pra se manter no topo tu tem que criar uma base muito forte e a maioria dos times não tem essa base o Bahia tá criando essa base forte pra lá na frente ter conquista se continuar nessa pegada o Bahia vai ter conquistas sim vai ter conquistas sim então eu penso o seguinte o Bahia tá caminhando muitos não gostam de fazer comparação mas eu vejo o Bahia o Fortaleza que a gente acaba acompanhando mais é numa pegada muito parecida muito parecida com a do Flamengo hoje tem nego odiando o Flamengo tenta encontrar algum erro em qualquer lado tudo vou ser bem sincero grande parte da torcida paulista que eu acompanho porra tem uns caras lá que tão pirando na moanese pirando porque tinha duas empresas gigantescas brigando pelo patrocínio do Flamengo ele não conseguiu admitir eu tô falando isso aberto que não deu porra nem mais ninguém então é o presidente Bandeira de Melo o anterior pegou uma bomba o Flamengo devia pra caralho continua devendo o Flamengo continua devendo a dívida do Flamengo não acabou só que a receita do Flamengo é tão maior do que a dívida e o Flamengo vem amortizando a dívida vem amortizando a dívida tirando a dívida tirando a dívida então tá sobrando mais o Bahia é a mesma coisa o Bahia tem CT tem isso tem dívida todo mundo tem dívida mas você tem que amortizando a sua dívida pra o que? o que você ganha e aumentando e o Bahia tá indo na mesma toada isso leva tempo não dá pra você equacionar administrativamente um time e ter conquista junto isso seria o ideal mas isso não acontece tem que vir primeiro você se reestruturar todo que aí sim você começa a investir você já não precisa vender jogador de qualquer maneira não precisa então o Bahia tá se estruturando então meu amigo torcedor do Bahia primeiro ponto é na minha visão qualquer presidente que esteja lá ele tem que fazer o bem pro Bahia minha visão respeito quem é tem o presidente atual do Bahia lá no céu eu sou fã do cara sou fã do cara ele vai sair vai entrar outro e o outro tem que ir na mesma toada ou melhor que ele pro Bahia tá sempre crescendo eu torço pro clube é minha visão tá pro clube crescer mas tem que se ter paciência porém porém eu concordo com muitos de vocês quando falaram que o Bahia já poderia ter chegado mais longe em alguns campeonatos de 2018 pra cá se você pegar o meu vídeo meu amigo torcedor do Bahia eu fiquei puto 2018 e 2019 o Bahia teve todas as chances de chegar a Libertadores o Bahia não chegou a Libertadores único e exclusivamente por causa do Bahia 2018 mesma coisa 2019 então pelo amor de Deus o Bahia me irritou cara me irritou porque teve todas as chances os times que estavam pra ir pra Libertadores estavam implorando pra não ir tinha São Paulo implorando pra não ir São Paulo São Paulo Corinthians Atlético Mineiro porra implorando pra não ir implorando e o Bahia parece que ah não quero ir não porra o Bahia me irritou todos sabem que eu tenho um carinho pelos times do do Nordeste torço pro Nordeste crescer muito mas o Bahia me irritou mesmo nessa fase de reconstrução administrativa do Bahia o Bahia teve condições sim de chegar a Libertadores conquistar a Copa do Nordeste ter outras conquistas teve condições sim teve condições sim e assim é o ideal uma evolução administrativa com conquistas esse é o cenário ideal nem sempre acontece mas o Bahia teve chances sim e seguindo nessa atuada o que me irritou muito aí meu amigo torcedor do Bahia também comentou sobre treinadores eu já percebo que a paciência de alguns treinadores de alguns torcedores já acabou com o Roger é eu vou ser bem sincero todo mundo sabe que acompanha aqui o canal o Roger não é um treinador ruim ele fez um bom trabalho no Grêmio fez um grande trabalho no Grêmio o próprio Renato Gaúcho quando assumiu falou isso pô peguei uma base muito bem feita do Roger muito bem feita do Roger é do Palmeiras também fez um trabalho legal só que não tem paciência e por ele ser um treinador novo a paciência é menor ainda ele tá numa fase de maturação o Roger tá numa fase de maturação e ser treinador vamos ser bem sinceros não é muito fácil não não é só você colocar 11 jogadores lá e mandar os caras correr não é assim você tem que ter um olhar e não necessariamente o esquema que ele tem na cabeça vai se enquadrar com os jogadores que ele tem porque você fala assim pô fulano é muito bom de bola legal muito bom de bola mas o que que é muito bom de bola vai depender do que você acha que é muito bom de bola tem jogadores que só tem um tipo de jogada faz com maestria mas só tem um tipo de jogada se marcar aquele tipo de jogada o cara some e tem muito jogador assim muito jogador que é bom em uma duas coisas mas acaba sendo limitado o jogador diferenciado o cara não sabe o que ele vai fazer esse diferenciado e hoje no Brasil a gente tem muito jogador bom mas limitado tecnicamente ele faz muito bem aquele feijão carroz dele aí o cara fala o cara é muito bom não ele faz o feijão carroz ele faz o feijão carroz dele faz legal faz mas ele não é diferenciado então quando o treinador pega um time ele tem que entender até onde esse time pode ir ele tem que de cara entender até aonde esse time pode ir quer ver eu vou te dar uma uma um exemplo é dois treinadores completamente opostos pega o Carilli treinador ex-treinador do Corinthians e bota no Bahia provavelmente o Bahia em casa não ia perder porque ele ia fazer um esquema de contra-ataque forte pra cacete como ele sempre fez com o Corinthians a torcida do Corinthians amava ele jogava feio pra cacete mas ganhou hoje a torcida reclama mas na época não reclamava o torcedor do Bahia ganhando todos em casa e você vai reclamar alguns vão reclamar do futebol feio e eu vou ser um que vou reclamar do futebol feio mas o cara vai querer resultado agora quando joga fora de casa será que vai jogar igual? vai jogar diferente? isso vai muito do elenco que o cara tem esse papo de ah eu jogo do mesmo jeito fora e dentro de casa isso é muito raro isso vai depender do elenco eu vou ser bem sincero meu amigo doador do Bahia com 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 o time que o Bahia tem é eu particularmente eu particularmente não vejo não vejo o Bahia jogando do mesmo jeito em casa e fora não vejo com o elenco que o Bahia tem e com o Roger eu não vejo o Bahia jogando dentro e fora de casa do mesmo jeito se você olhar todos os times brasileiros hoje hoje eu acho que só tem acho que só tem é o Flamengo que joga do mesmo jeito em casa e fora ah o Atlético Paranaense bom o Atlético Paranaense não joga do mesmo jeito em casa e fora não joga não joga ele joga de maneira diferente o Grêmio o Grêmio pode jogar com quase todo mundo do mesmo jeito mas se ele jogar fora de casa com o Flamengo ele não vai jogar do mesmo jeito não vai jogar o Palmeiras é outro então se não gosta de jogar em casa e fora do mesmo jeito é muito complicado o que se pode fazer é ter a característica ofensiva em casa e fora é o que eu brigo você ter a característica ofensiva não abrir mão do ataque isso o Bahia pode fazer o Bahia pode ser ofensivo tanto em casa quanto fora mas não necessariamente na mesma forma de jogar então o Bahia pode sim jogar da mesma maneira da a mesma filosofia procurando o gol procurando o ataque mas de maneira diferente em casa vai jogar de uma maneira e fora de outra mas a filosofia tem que ser o gol e isso muitas vezes me irrita no Roger que isso não acontece porque o Roger ele tenta ser ofensivo mas quando ele vê que o time não dá ele volta para o ponto seguro e aonde é o ponto seguro do Roger é o contra-ataque o contra-ataque dele é muito qualificado então ele volta para o ponto seguro e começa a ganhar de novo aí a filosofia do ataque muda começa a ter a filosofia do contra-ataque é um time que fica atrás e espera outro time jogar isso particularmente eu não gosto já deu muito certo já deu muito certo vai dar certo sempre não não vai dar certo certo sempre mas é uma forma o que eu não gosto é de mudar o pensamento de casa ou fora que tem time que joga em casa pensamento quero ganhar quando joga fora de casa o pensamento é não quero perder se você tiver esses pensamentos assim óbvio tu vai jogar completamente diferente óbvio se você vai para um lugar querendo ganhar tu vai ter ousadia se você vai para um lugar ah eu não quero perder tu vai ser completamente cauteloso então o gol vai ser um acaso então é isso que eu não gosto e para mim o Bahia dá para ter a filosofia visão do gol sempre ou em casa ou fora agora com o Roger minha opinião acho difícil ele conseguir fazer isso porque é falta ainda ao Roger experiência vamos ser bem honestos para terminar que o vídeo vai ficar grande para cacete depois eu faço até um vídeo só falando sobre o Roger quem é o treinador hoje aqui no país me diz aí quem é o treinador hoje aqui no país que faz o esquema que o Flamengo aplica quem é o treinador hoje que faz o esquema que o Jorge Jesus do Flamengo aplica ninguém 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 faz sabe por que que ninguém faz porque o cara esse treinador do Flamengo ele faz isso há 20 30 anos porra então ele sabe os pontos não é característica dos treinadores do Brasil a característica do treinador brasileiro é outra então se um treinador quiser fazer implantar o mesmo esquema que o Flamengo do Jorge Jesus o cara vai se quebrar porque ele não sabe os pontos vulneráveis de como consertar isso então isso é aos poucos e o Roger tá aprendendo ele tem que se encontrar é mas vale a pena trocar o Roger você jogar o Roger pro ralo cara acho que não vale a pena meu pensamento não vale a pena tem que se ter um pouquinho mais de paciência com o Roger mas eu entendo eu entendo e essa é a minha visão é não queria falar isso mas eu acho que o Roger não não vai ter ele pode surpreender mas eu acho que o Roger não vai ter mais como evoluir o time do Bahia eu acho que o Roger já atingiu um ponto em alguns jogos no time do Bahia que foi o máximo dele minha opinião eu acho que o Roger é bom treinador mas eu acho que ele não consegue mais evoluir com esse time do Bahia queria eu que ele evoluísse mantesse um trabalho mas eu acho que ele não consegue mais evoluir porque ele criou ele criou um porto seguro de jogar atrás e sair no contra-ataque que toda vez que o Bahia passar por apeto ficar um ficar dois três jogos sem ganhar ele vai voltar para esse porto seguro do contra-ataque então ele nunca vai conseguir fazer o time andar com pensamento ofensivo minha opinião mas ele é mau treinador? não ele não é mau treinador é um treinador novo que vai evoluir muito tem que se apostar nele ele sabe fazer um trabalho ele sabe montar um time você vê o time dele é bem montado você vê as pedras você vê que tem que tem tem jogadas mas ele tem uma dificuldade ofensiva isso tem que ser trabalhado e isso só vai ser trabalhado com o tempo então meus amigos essa foi a minha análise aí do bate-papo que tivemos que os amigos tiveram no whatsapp ficou muito longo o vídeo desculpa mas era a minha opinião sobre o assunto do whatsapp um grande abraço a todos até mais valeu e outra só para lembrar eu torço para o time se dar bem independente do presidente e penso eu que o Roger é bom treinador mas eu acho que ele não tem de onde tirar mais do time do Bahia ele não consegue mais tirar mais do time do Bahia um outro treinador acredito que vai conseguir tirar mais do que o Roger minha opinião um abraço tchau fui Tchau 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 Tchau